E sobrou bastante ataque, quer dizer, por vezes a gente ouve muito mais sobre PT, sobre Bolsonaro, sobre apoio de um, apoio de outro, do que de fato propostas para resolver os problemas tão graves da cidade de São Paulo, como violência pública, mobilidade urbana. A gente espera que o debate hoje se aprofunde nesses temas, mas duvido pela temperatura. Os últimos acontecimentos, eu acho que elevam ainda mais a temperatura desse debate. Quer dizer, a gente tem visto que as estratégias têm sido um pouco pegar onda nessa polarização que tomou conta do debate político no Brasil. O fato de, pelas últimas pesquisas, a diferença entre os dois ser bem pequena, a gente ainda não pode cravar quem seria o possível eleito agora no final de semana, isso também interfere um pouco nessa troca de farpas aí, vamos dizer? Sem dúvida, quer dizer, os passos estão sendo milimetricamente calculados. E é bom lembrar, a gente tem desde 1998 que a gente não faz um segundo turno no estado de São Paulo. Quer dizer, todas as eleições de 2002, 2006, todas essas eleições foram resolvidas num primeiro turno. Mostrava-se ali um domínio bastante significativo do PSDB. Esse domínio está sendo hoje questionado porque, no fundo, tanto Márcio França como Dória representam um pouco ou disputam um pouco essa hegemonia, disputam um pouco o extrato social e político que foi o responsável por essa hegemonia por tanto tempo. Quer dizer, Dória é uma nova geração do PSDB, representa uma outra lógica dentro do partido. Não à toa que vários prefeitos ligados ao próprio PSDB, outras lideranças políticas do PSDB têm indicado apoio ao Márcio França. Quer dizer, então mostra que, de fato, o PSDB no estado de São Paulo está passando por uma modificação, por uma transformação e isso se reflete nesse resultado eleitoral incerto, como você diz. Quer dizer, hoje o impacto técnico é o que prevalece e tenho certeza que essa semana as intenções de voto vão mudar muito. A gente tem nessas eleições, não só para cargos estaduais, mas também no nível nacional, a incidência de uma divulgação, assim, estratosférica de notícias falsas, né, as fake news. E hoje a gente teve a divulgação de um vídeo, não podemos afirmar se ele é falso ou não, mas que tem sido apontado pelos dois candidatos, um para atacar o outro. Você acha que esse assunto deve vir à tona também? Olha, os candidatos, antes de chegarem aqui, disseram que esse não vai ser um assunto que vai ser tratado aqui, que não vão debater esse assunto. O Dória já indicou que vai fazer perícia técnica, vai indicar ali peritos para se identificar quem foram os responsáveis por aquela que ele chama de montagem. Márcio França, por seu lado, está dizendo, olha, me acusaram de ser responsável por isso, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas certamente isso, se não aparecer no debate, certamente já está presente no debate dos eleitores, dos cidadãos paulistanos que estão olhando para isso, ora assustados, ora curiosos para entender que de fato, para onde de fato vai essa campanha, que chegou a um nível de esgarçamento bastante preocupante. Por que você acha que essa campanha, como você diz agora, está nessa fase de esgarçamento? O que isso quer dizer? É porque, veja, os posicionamentos agora, quer dizer, como as diferenças são muito pequenas, as bases sociais, o sistema político tradicional brasileiro, ele ruiu, quer dizer, o desempenho do PSDB na disputa presidencial ruiu, então a gente está num reposicionamento do sistema político como um todo. Então não seria diferente no estado de São Paulo, quer dizer, o posicionamento dos prefeitos no interior, quer dizer, o papel do próprio PSDB, a força do PSDB, o quanto isso ainda sobrevive a um processo eleitoral. E agora então, daqui a pouco a gente vai encerrar aqui essa nossa primeira conversa, a gente volta nos intervalos dos blocos para avaliar o que eles disseram, mas vamos então torcer para que venham mais propostas, porque isso não ajuda muito o eleitor, só a briga entre os candidatos. É, o eleitor está muito tomado por essa disputa, quer dizer, a gente tem visto atos de violência na rua, a agressividade dos eleitores também, transformando a eleição numa disputa futebolística, quer dizer, algo parecido que a gente está acostumado a ver, infelizmente, são disputas radicais em jogo de futebol, não em eleição. Ok, já já a gente volta, bom debate. Boa noite, está no ar, ao vivo, da sede do SBT, o debate do segundo turno com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo, Márcio França, do PSB, e João Dória, do PSDB. Este debate é realizado numa parceria com o Portal UOL e o jornal Folha de São Paulo, e terá três blocos. Você vai conhecer agora as normas desta primeira parte. Com o tema livre, candidato, pergunta para candidato, em ordem pré-definida por sorteio. Serão seis sequências de perguntas, respostas, réplicas e tréplicas, três para cada candidato. A pergunta terá duração de 30 segundos, resposta 1 minuto e 30 segundos, réplica de 45 segundos e tréplica de 45 segundos. O candidato que porventura se sentir ofendido poderá pedir direito de resposta. Um comitê formado pelos organizadores do debate é que vai analisar se houve a ofensa. O direito de resposta, se for concedido, será de um minuto. Eu queria agradecer a presença da plateia aqui, todos são muito bem-vindos, mas eu devo também dar um aviso aqui antes do início do nosso debate. O comportamento da plateia nos debates de segundo turno, que já foram realizados, ultrapassou o limite do razoável. Nós esperamos nos nossos convidados uma atitude diferente esta tarde em respeito aos candidatos que aqui estão, ao público telespectador, que pretende, evidentemente, ver um evento de muito bom nível. Não desejamos chegar ao extremo de impedir a retirada de quem se comportar de uma forma inadequada. Muito obrigado pela compreensão a todos. E vamos começar o nosso debate. Pela ordem do sorteio, a primeira pergunta é de Márcio França, candidato do PSB. A sua pergunta para João Dória, 30 segundos. João, eu dediquei minha vida, ao longo desses mais de 30 anos, a fazer o serviço público. O sonho que eu tinha, quando fui prefeito, é que todas as crianças da cidade tivessem direito a ter creche. Eu acho isso uma coisa muito importante, as mães terem a autonomia de deixar uma criança num local adequado. E quando eu entrei, eram seis, quando eu saí eram 80. É uma prioridade para mim zerar a fila de creche em São Paulo. Queria saber a sua opinião. Márcio, primeiro, boa tarde e boa noite também a todos que nos acompanham aqui, sobretudo as donas de casa. Em todo o Brasil, eu tenho a segurança de que vamos ter hoje um debate altivo, propositivo, sem ataques e valorizando as propostas dos dois candidatos. Cada um tem os seus modelos, as suas propostas. E eu tenho certeza, Márcio, que hoje vamos conseguir fazer um debate mais altivo, mais tranquilo e mais sereno. Assim espero. E da minha parte, será neste formato. Creches é muito importante. Nós aqui em São Paulo fizemos 42 mil creches e hoje nós temos 328 mil crianças que estão integrando as creches aqui na capital de São Paulo. As 42 mil vagas foram feitas em 15 meses. E eu entendo, sim, que é muito importante que a educação infantil seja uma prioridade. Obviamente, a responsabilidade é das prefeituras municipais, mas cabe ao Estado apoiar e fazer as creches para que as prefeituras possam operar, seja através de OS ou através de outro mecanismo, mas que as creches funcionem e funcionem bem. A nossa meta é implantar ao longo de quatro anos 1.200 creches nos municípios em São Paulo. E seguindo um padrão de qualidade das creches que fizemos aqui na capital. Creches modernas, limpas, arejadas, bonitas, com cozinha, com áreas específicas para crianças de 0 a 1, crianças de 2 até 3 anos de idade. Educação infantil, prioridade no nosso governo. Sabe, as mães quando colocam as crianças na creche, elas querem que tenha um bom cuidado, que ela possa ter uma refeição adequada, que os profissionais que tomem conta dessas crianças tenham carinho pelas crianças. É assim que a gente tem tratado. Aqui em São Paulo, nós fizemos, entregamos 300 unidades de creches. Estamos em obras com mais 330. O objetivo é fazer mais mil, com parceria com os prefeitos, que muitas vezes não têm condição de poder cuidar dessa área. Eles têm dificuldade e a gente quer fazer a parceria, inclusive, com um convênio para que eles possam fazer. E, eventualmente, fazer convênio também com entidades, como eu fiz na minha cidade, com igrejas, com entidades sociais, que possam garantir a rapidez e a presteza no atendimento para todas as crianças de São Paulo. É um compromisso número um do governo. Por favor, 45 segundos. Márcio, as OS são importantes, porque elas operam bem, com mais economia, com mais eficiência, e atendem melhor as crianças nas creches. Tanto na educação, quanto na alimentação, quanto no próprio gerenciamento das creches. E muito importante que nós tenhamos o apoio do governo do Estado às prefeituras. Uma parcela significativa das prefeituras em São Paulo não tem condição financeira para construir, e também não tem condição de operar creches. Mas é melhor que ela tenha o suporte do governo do Estado para construir, e, através do Moes, com um custo menor e mais conveniente, ela possa ter creches operando e atendendo crianças de 0 a 3. E vamos atuar também na educação infantil, para apoiar as prefeituras, igualmente, nas crianças na faixa etária de 3 a 6 anos. O candidato João Dória deve agora fazer... Senhores, eu acho que eu falei, todo mundo ouviu o que eu falei, não foi? Não está prevista a manifestação da plateia. Eu gostaria de pedir que parem por aí. Ou a gente vai ter que ser mal educado, como vocês estão sendo. Nós não vamos admitir. Manifestação da plateia não está no script do programa. Por favor, a sua pergunta. Nascimento, antes de fazer a pergunta, eu vou fazer um pedido aqui em nome dos candidatos. Você sabe que os candidatos usam muito a voz ao longo de toda a campanha. Com o ar-condicionado do jeito que ele está aqui, a voz vai acabar dos dois. Se a gente conseguir reduzir um pouquinho, eu agradeço. E a minha pergunta é sobre saúde, Márcio França. Eu queria saber qual é o seu plano para a saúde. Lembrando que aqui em São Paulo nós fizemos o Corujão da Saúde, com muito sucesso, e zeramos uma fila de 476 mil pessoas que aguardavam para fazer exames de imagem. Gostaria de conhecer mais detalhes sobre a sua proposta. São Paulo tem 60 unidades de AMES. Os AMES são uma grande referência. Ambulatórios Médicos de Especialidade. A nossa proposta é ampliar os AMES, chegar a 100 unidades. A gente tem compromisso de fazer, completar o AME de Campinas, que é uma referência, fazer o segundo em Carlos Lourenço, no bairro de Carlos Lourenço, fazer em Osasco, Guarulhos, Ribeirão Preto, que é incrível, não tem um Ambulatório Médico de Especialidade, completar e fazer outros em outras unidades, em outras cidades do Estado de São Paulo. E aí a novidade é abrir os ambulatórios ao final de semana. Nós fizemos a conta, é possível, custa 123 milhões de reais, você abre durante seis meses, a partir de janeiro, janeiro até junho, e você zera a fila de consulta e zera a fila de exame. Hoje tem um milhão de pessoas esperando uma consulta, 300 mil esperando um exame. Claro que nem todos são exames de consulta, porque as pessoas duplicam o pleito. Mas se fizermos isso, vai ser possível fazer rapidamente um atendimento para todo mundo. Hoje eu estive visitando um dos AMES, o de São Vicente, e todos eles têm sido referência, com organizações sociais, tocando esse serviço, com bons atendimentos. Os AMES têm sido um grande serviço. E também fazer convênio com os nossos hospitais filantrópicos, ajudar as Santas Casas, ampliar na plenitude os hospitais públicos do Estado. São Paulo tem mais de 100 hospitais, nós estamos construindo mais 7. E é possível fazer isso em São Paulo, porque São Paulo tem saúde financeira para poder tocar a saúde e ajudar o Brasil, como nós temos feito até agora aqui. Mais de 25% das pessoas que estão nos hospitais vêm de fora de São Paulo. A réplica, 45 segundos, por favor. Nascimento, São Paulo tem um orçamento robusto, 23 bilhões para a saúde. O que nós precisamos é melhorar a gestão da saúde e apoiar, evidentemente, as Santas Casas, fazer novas AMES, eu estou de acordo, não em desacordo com o pronunciamento do meu adversário, fazendo mais 20 AMES. E, ao mesmo tempo, apoiando a Rede Ab Camargo, uma boa iniciativa feita no governo José Serra, depois implementada no governo Alckmin, que pode e deve ser ampliada. E o programa de saúde para que os municípios também, nos hospitais regionais, possam ter o apoio. De modelos de gestão e nascimento, nós fizemos um grupo de trabalho com gestores de hospitais privados para ajudar a gestão de hospitais públicos em São Paulo. Marcio França, 45 segundos para a réplica. Eu tenho procurado abrir rapidamente as vagas. Foi assim no Dante Pazanese, abrindo e permitindo que os funcionários novos pudessem abrir a UTI infantil, permitindo que o Hospital de Bauru pudesse ter mais leitos, permitindo que, agora, encerrando, a gente inaugurasse o hospital e pudesse colocar para Ribeirão Preto esse hospital novo também para funcionar. Você ajudar, como eu ajudei, lá no Hospital de Barretos, nosso amigo Henrique Prata, que tem me ajudado bastante com as orientações corretas, porque, de verdade, os hospitais, além de tudo, ainda têm dificuldade em comprar remédios de alto custo. A gente autorizou que ele comprasse o remédio do câncer, que as pessoas tinham necessidade, sem precisar entrar com a ação, porque o Estado de São Paulo tem que colaborar e tem que fazer de pressa, como a gente tem feito aqui em São Paulo. A sua segunda pergunta, agora, para João Dória. Bem, Dória, durante muitos anos, você sabe que houve essa disputa PT-PSDB, que produziu coisas boas e ruins, mas, de qualquer maneira, na minha visão, é um passo a mais para ser dado, um esgotamento que foi dado. No caso aqui de São Paulo, eu consegui fazer o acordo com Guarulhos e levar saneamento básico e água para toda a cidade de Guarulhos, que ainda tinha rodízio por conta dessa divergência PT-PSDB. Eu queria saber de você se acha isso importante com as cidades do nosso entorno aqui de São Paulo. Considero que a região metropolitana é muito importante ter o tratamento da água e o saneamento. Eu já fiz uma referência, inclusive, positiva em relação à ação da Sabesp em Guarulhos. O Guarulhos, até então, colocava, e ainda, nesse momento, coloca o seu esgoto em natura no Rio Tietê. É muito importante que haja um programa de saneamento, de tratamento de água na região metropolitana, envolvendo também Mogi das Cruzes, para que possamos ter a despoluição do Rio Tietê e do Rio Pinheiros. Nós vamos apoiar a Sabesp, uma empresa séria, dedicada, com boa engenharia, uma boa referência, e vamos capitalizá-la também na Bolsa de Nova Iorque, para que ela possa ter mais recursos privados para ampliar o seu campo de atuação, inclusive, no tratamento do lixo. E ela tem condições de fazer isso. E no âmbito do Rio Tietê e Pinheiros, os últimos 100 quilômetros, Marcos, que ainda estão poluídos, é perfeitamente possível a sua recuperação num prazo de oito anos, com investimento privado, com a participação da Sabesp, mas um investimento predominante privado, através de parceria público-privada, para que, através desse investimento, num prazo limite de oito anos, tenhamos a disposição do Tietê e do Pinheiros. Em contrapartida, a exploração comercial do Tietê e do Pinheiros, para a navegação de turismo, a navegação para transporte de passageiros, e, obviamente, o transporte de carga. E a Sabesp terá sempre um papel predominante no campo do saneamento e da ação de despoluição do Rio Tietê e do Rio Pinheiros. Bem, durante muitos anos, ficou-se esperando esse acordo, o acordo não saiu. Eu insisto que tem um pouco dessa divergência aí, partidária. As pessoas de Guarulhos, hoje, vão ter água sem rodízio, tanto em Pimentas como no centro, depois, toda a cidade, esses dois bairros em 100 dias, e nos outros bairros, em 180 dias, toda a cidade sem rodízio de água. Uma grande conquista para as pessoas. Depois, saneamento básico, quer dizer, tratar o esgoto, uma obra de 7 bilhões de reais, num acordo feito, zerou-se a dívida de Guarulhos, e ainda vamos ter sete vezes mais oxigênio no Rio Pinheiros, em função do esgoto que se deixa de jogar, aliás, no Rio Tietê, em função do que se deixa de jogar. Foi uma conquista muito importante, que eu acho que o entendimento produziu a partir dessa novidade eleitoral e política aqui de São Paulo. Paulo, 45 segundos. Cimento, tudo aquilo que pudesse ser feito para melhorar a qualidade de vida dos municípios, das pessoas, eu estaria de acordo. Eu não farei gestão partidarizada nem ideológica, eu farei gestão para apoiar prefeituras que tenham bons gestos, boas atitudes, boas iniciativas, que operem com honestidade e com decência, seja Guarulhos, seja Mogi das Cruzes, qualquer outra cidade, mesmo que sejam de partidos opositores a nós. Não importa. A boa política é feita com o sentimento de valorizar a população e atender você. Você, dona de casa, você que tem a sua família, que precisa de qualidade na água e espera também uma água tratada na sua casa, seja onde for. Estarei sempre ao lado dos bons prefeitos que queiram tomar boas iniciativas. Contarão sempre com o nosso apoio. Agora, a segunda pergunta de João Dória a Márcio França, por favor, candidato. Márcio, o tema é segurança pública, um tema importante em São Paulo. Nós vamos, entre outras medidas, implantar um sistema de monitoramento eletrônico de câmeras, apoiando as prefeituras no âmbito das suas áreas urbanas e também nas entradas e saídas das rodovias, fazendo isso com recursos das concessionárias. E colocar polícia na rua, vigilância 24 horas por dia, através das bases comunitárias da Polícia Militar e também através dos BAEPs, os Batalhões Especiais da Polícia Militar. A sua pergunta, por favor. Queria saber a sua proposta para a segurança. Olha, eu tenho apoiado muito os policiais militares, civis, os da Polícia Técnica. Eu nunca senti tanto apoio realmente dos próprios policiais em relação ao governo, porque sentiram que o governo está do lado deles, na hora mais difícil, na hora mais dura. Foi assim com aquele episódio que acabou repercutindo da policial, da Cabo, que depois até veio a ter uma participação aqui, que ela reagiu a um assalto na porta de uma escola e nós fomos lá para apoiá-la. Como tem sido no caso dos falecimentos dos policiais quando estão em serviço, que eu tenho feito questão de estar lá com eles. Eu quero que os policiais de São Paulo sejam os mais bem remunerados do país e eles vão estar assim a partir do quarto ano, porque, claro, depois de toda a recuperação salarial que eles têm, exceto Brasília, que é um estado que tem uma remuneração dos policiais pagas pelo governo federal. Nós queremos que o monitoramento seja feito em todas as cidades. Cidades não têm condição de fazer isso por conta delas. A gente vai poder financiar isso pelo estado, como faz Guararema, por exemplo, que é uma referência importante ali para todas as cidades, porque conseguiu evitar bastante a criminalidade com o monitoramento. Aí você coloca as pessoas, junta tudo isso dentro do nosso copom e você tem um atendimento muito mais rápido. Nós autorizamos que os sargentos agora pudessem andar armados com fuzil nos veículos para poder mostrar que a Polícia de São Paulo está à altura, com armamento, que tem situação. Os melhores índices de todo o histórico de avaliação foi agora conseguido nesses últimos cinco meses de governo. 45 segundos de réplica. Nós vamos, sim, melhorar a condição salarial dos policiais militares e dos policiais civis, e eu incluo também os bombeiros e a Polícia Científica. Isso é necessário e vamos fazer. E vamos melhorar também os equipamentos, automóveis, armamentos, coletes à prova de bala, tecnologia, sistemas que podem ajudar na inteligência da polícia. Integrar também as guardas municipais, que podem ser uma terceira força ao lado da Polícia Militar e da Polícia Civil. E vamos trabalhar em Brasília também com a nossa bancada para proibir as saídinhas. Preso deve cumprir a pena na cadeia. E vamos trabalhar também a nossa bancada federal para reduzir a maioridade, de 18 para 16 anos. E vamos implantar outros 800 centros de treinamento para as bases comunitárias nas cidades do interior de São Paulo. E 22 novos BAEPS. 45 segundos da trânsito. Eu fui prefeito das cidades com mais dificuldade em São Paulo. Fui cumprir meus oito anos de mandato. Completei o meu mandato. Fui reeleito com 93% dos votos. E na minha cidade, que era uma das mais violentas do estado de São Paulo, houve uma grande novidade. A oportunidade para jovem. O GEPOM, que agora em São Paulo se chama GEPOI, está sendo feito em 16 cidades. Amanhã foi uma tour em Carapicuíba importante com os rapazes e moças que têm a primeira chance de um emprego. Uma bolsa de R$ 500,00 para cada um. Trabalham conosco durante quatro horas, quando eles são dispensados do Exército. Vem trabalhar conosco. O Estado dá o recurso, uniformiza, dá um curso técnico, treina e eles mudam a vida deles. É assim que eu quero fazer com 80 mil jovens no estado de São Paulo. A pergunta é sua agora. Bem, eu queria conversar com o João a respeito do Hospital Pan-Americano aqui de São Paulo. Que nós fomos lá. Lá é possível fazer uma adequação para ele se transformar no primeiro hospital do idoso do estado de São Paulo. Uma referência para idoso num lugar apropriado. Assim como o Hospital da Mulher em Guarulhos. Completar os nossos hospitais e, ao mesmo tempo, ajudar as Santas Casas com financiamento para elas saírem dos bancos. As Santas Casas de São Paulo estão estranguladas. Nós precisamos ajudá-las financeiramente pela Desenvolve São Paulo para saírem do empréstimo bancário e ter vida própria. O Hospital do Idoso terá o nosso apoio. A iniciativa é boa. Foi um projeto que começou no governo Alckmin e que vem sendo acalentado por você. E eu estou de acordo com isso. Quero também dizer que nós teremos para as Santas Casas o projeto das Santas Casas essenciais, para que elas possam ter modelos de gestão para melhorar a sua eficiência. Um exemplo. Nós temos mais de 300 Santas Casas aqui no interior de São Paulo. É perfeitamente possível aglutinar, agrupar as Santas Casas nas determinadas regiões para a compra de medicamentos, insumos e, obviamente, também no atendimento à população. Quando você compra mais, você paga menos. Com isso, você tem mais recursos disponíveis nas Santas Casas. E os modelos de gestão também. Volto a repetir, nós fizemos um grupo com 25 gestores de hospitais privados que vão nos ajudar gratuitamente a elaborar modelos de gestão para as Santas Casas no interior do Estado de São Paulo e também para os hospitais regionais. Seguindo o padrão do Albert Einstein, do Sírio-Libanês, da Beneficência Portuguesa, do Santa Catarina e outros bons hospitais aqui da capital de São Paulo. E, obviamente, vamos usar os recursos e a força de São Paulo para exigir que o governo federal coloque mais recursos da saúde em São Paulo. O Pacto Federativo, que provavelmente virá no próximo governo, vai ajudar São Paulo e outros estados a ter mais recursos para saúde, educação, habitação popular e, principalmente, segurança pública. 45 segundos. Bem, fazer o hospital de Bebedouro, a terra do meu pai, que eu tenho muito orgulho. É, fazer o hospital concluído, serrano, entregar, que fica em Ribeirão Preto, fazer o hospital de Bauru, fazer o hospital em São Vicente, dois na capital de São Paulo, novos. Eu acho que tudo isso vai formar a rede dos nossos 107 hospitais que são referência. E aí tem uma coisa importante. Nós atendemos, até hoje, 25% das pessoas que vêm de fora de São Paulo, vêm para cá para se tratar de câncer, fazer transplante, coisas importantes e nós temos que fazer isso. É obrigação de São Paulo para as pessoas que ajudaram e ajudam o Brasil aqui para São Paulo. Mas São Paulo tem que receber de volta a indenização por esses valores que nós vamos cobrar do governo federal, descontando do valor que a gente paga todos os meses ao governo federal. 45 segundos da sua treva. Nascimento. Vamos, sim, exigir do governo federal, no novo Pacto Federativo, mais investimentos para a saúde. É fundamental. Hoje há um custo muito elevado para o governo do Estado e, obviamente, para as prefeituras também, de suportar majoritariamente o investimento público em saúde. Mas quero dizer também que vamos levar dois projetos que foram bem-sucedidos aqui na capital para o interior. O Corujão da Saúde, para zerar as filas no interior para as pessoas que precisam fazer exames de imagem e também o Remédio Rápido, um programa que permitiu quase 100% dos medicamentos necessários no pronto atendimento nas unidades das prefeituras no interior de São Paulo. Corujão da Saúde e Remédio Rápido, a partir de janeiro, para todos os municípios do interior de São Paulo. Nós estamos na última rodada de perguntas e respostas deste bloco. O candidato João Doria agora perguntará a Márcio França. Márcio, vamos falar sobre geração de empregos e sobre empreendedorismo. Nós temos uma política voltada para o empreendedor, o jovem empreendedor, o empreendedor que pode, com um pequeno financiamento da Desenvolve São Paulo e do Banco do Povo e orientação do Sebrae, construir e operar o seu próprio negócio. Seja em franquia, seja um negócio digital ou seja um negócio novo que ele tem a convicção de que pode dar certo. Qual é a sua proposta para o empreendedorismo em São Paulo? Treinar as pessoas, garantir financiamento para todas as pessoas. Foi assim que a gente agiu ao longo desse período. A Desenvolve São Paulo já faz isso. empresta de R$ 400 até R$ 25 mil para as pessoas, empresta rápido, de maneira fácil. Muitas pessoas já têm feito isso para poder fazer exatamente um empreendimento. Quero lembrar que quando comecei no governo, levava 123 dias para se abrir uma empresa na junta comercial, depois da passagem por lá. Hoje você abre em 48 horas, abre pela internet as empresas em São Paulo, virou uma referência. Depois muitos fizeram parecido. E isso tudo tem possibilitado que as pessoas voltassem a acreditar em São Paulo. São Paulo ganhou na Financial Times o prêmio do Estado de melhor investimento do mundo aqui em São Paulo, aliás, o Hemisfério Sul, por conta desses benefícios que nós fizemos aqui. Nós que eu falo, todo governo, é claro. Mas o espírito paulista é um espírito de empreender. É um espírito de inovar. Todo mundo em São Paulo veio com esse espírito desde a fundação lá em 1532, na minha querida cidade de São Vicente. As pessoas vieram com esse espírito e empreenderam em São Paulo. São Paulo é uma referência em várias áreas. É difícil você encontrar uma cidade onde você aponte que São Paulo não tem uma referência naquela cidade para o mundo. De tudo o que você pensa, aqui em São Paulo tem a produção adequada. Eu falo sempre a respeito de cidades que as pessoas mal conhecem, mas que são tão importantes como Tapiraí, que é a capital do Hemisfério Sul da produção de gengibre e tantos outros aqui em São Paulo que são referências no mundo pela capacidade empreendedora do nosso povo. Sua réplica é 45 segundos. Márcio, não quero aqui estabelecer a discórdia, mas o programa para os empreendedores, o Empreenda Fácil, nós realizamos conjuntamente, Governo do Estado e Prefeitura de São Paulo. E hoje reduzimos drasticamente o que eram 126 dias, na verdade, para menos de 4 dias para abertura de empresas. É assim que se faz. É ação de parceiros. Governo do Estado, Prefeitura, Governo Federal. É isso que a população espera de bons governantes. E nós vamos adicionalmente valorizar o trabalho das ETECs e das FATECs, que são instituições muito sérias e muito boas e que já no seu último ano proporcionam aos seus alunos a oportunidade de serem qualificados para o emprego. E, portanto, vamos expandir os cursos da ETEC e da FATEC no interior de São Paulo. A sua réplica, por favor, 45 segundos. Eu cuidei das ETECs e FATECs em todo o Estado. São as melhores notas de São Paulo durante esses últimos anos. os cuidei. É, de fato, um grande serviço. Nós vamos ampliar também, garantindo que no segundo e terceiro ano de ensino médio, todo mundo em São Paulo, 100% dos alunos, possam ter um curso técnico a partir do segundo ano das ETECs. Mas lembrando, João, que quando a Prefeitura de São Paulo fez, o Governo do Estado já fazia mais de dois anos. Aqui no Governo de São Paulo, a gente já abria as empresas em 48 horas e faz isso pela internet, não é? E eu não tenho nenhum problema de fazer a sessão desse conhecimento que São Paulo fez para a Prefeitura de São Paulo. É bom que a Prefeitura de São Paulo pudesse se adequar também, como muitos municípios de São Paulo já tinham feito. Muito bom, muito obrigado. Nós estamos encerrando aqui o primeiro bloco. Voltaremos com a segunda parte do debate, logo mais, em que jornalistas do SBT, também da Folha de São Paulo e o UOL, farão perguntas aos candidatos. Esse debate também é transmitido pelo site da Folha de São Paulo, o portal UOL, o canal do SBT no YouTube e contas do jornalismo do SBT no Twitter e no Facebook. Voltaremos em instantes, SBT, eleições 2018. Voltamos então de dentro do estúdio do SBT aqui em São Paulo, onde acabou de acontecer o primeiro bloco no debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, nessa disputa agora de segundo turno. O que aconteceu, Vitor, que aquele embate que a gente esperava ainda não aconteceu? Eu acho que claramente eles baixaram as armas. Eu acho que o vídeo recentemente divulgado, eu acho que teve um impacto nisso, eu acho que teve um armistício ali nos bastidores, tanto do ponto de vista do Dória já não acusando o Dória, o Márcio França de ser o responsável pelo vídeo, porque ele já mudou o tom, o próprio Márcio França dizendo que vamos debater então propostas e eles foram para o debate de propostas. A questão, e é muito curioso, quer dizer, quando os candidatos vão para o debate de propostas não aparece divergência. É como se todos eles estivessem pensando a mesma coisa sobre problemas muito salientes. Quer dizer, a gente debateu aqui políticas públicas de segurança, a gente debateu saúde, creche, assistência à mulher, enfim. Há várias políticas públicas aqui muito salientes que têm visões muito distintas e essas visões muito distintas não apareceram no debate. É como se, ao ir para o debate de propostas, os candidatos não são treinados ou habituados a aprofundar esse debate e mostrar de fato quais são as diferenças entre eles. Sem brigar, né? Sem brigar, quer dizer, porque parece que o treinamento do nosso político hoje é que o embate se faz num nível de superficialidade de ideias e de abstrações e subjetividades, você apoia alguém, você foi com não sei quem, a sua trajetória política, quer dizer, e não se vai profundamente às diferenças de propostas sobre visão de Estado, sobre visão de política pública. Quer dizer, se colocou um tema aqui que é um tema muito caro para o paulistano, que é o tema da segurança pública. Quer dizer, e cada um dos candidatos fica, ah, eu vou melhorar isso, vou melhorar aquilo, o outro, olha, já fizemos isso, já fizemos aquilo, quer dizer, tem que melhorar. Mas não se aprofunda o debate tecnicamente. Trabalhar com dados da cidade, quer dizer, os dados de homicídio, os dados de letalidade policial, os dados de mortalidade entre os policiais, o que que já foi feito, o que que não foi feito. Quer dizer, nós temos uma população que faz um debate político também num nível mais subjetivo, mas também os nossos políticos são treinados a ir para um tipo de embate como esse sem aprofundar na política pública. E aí fica essa sensação de que é um debate morto. Na verdade, o que a gente viu aqui no primeiro bloco é que eles mais concordaram entre si do que discordaram mesmo apresentando suas propostas. É ruim para a escolha do voto, isso para quem ainda não decidiu, né? Claro, e mesmo quando eles estão falando de coisas diferentes, essas diferenças não são evidenciadas um para o outro, né? Quer dizer, que eles estão falando de propostas distintas, são caminhos diferentes de como conduzir a política pública e isso não fica claro para o eleitor, né? Quer dizer, é isso que eu estou chamando de uma falta de treinamento dos nossos próprios políticos que reflete no modo como o eleitor também forma o seu voto, né? Quer dizer, vamos discutir a política pública como ela deve ser debatida, né? Quer dizer, há visões distintas, há formas distintas de se fazer e isso não fica evidenciado aqui. E aí a coisa fica amólica. Vamos para o segundo bloco. Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo do Estado de São Paulo e neste bloco nós teremos a participação dos jornalistas do SBT, do Jornal Folha de São Paulo e também do portal UOL. Vamos agora então conhecer as normas deste segundo bloco. São duas perguntas para cada jornalista e cada candidato responderá três vezes. Depois da resposta do candidato, o jornalista fará um complemento e o candidato uma resposta complementar. Os tempos são 30 segundos para a pergunta do jornalista, 1 minuto e 30 segundos para a resposta do candidato, 15 segundos para o complemento do jornalista e 45 segundos para a resposta complementar do candidato. A primeira jornalista a perguntar é a Daniela Lima, da Folha de São Paulo. Boa noite, Daniela. Para qual candidato vai a sua pergunta? Boa noite, Nascimento. A minha pergunta é para o candidato João Dória. Candidato, o senhor foi vítima hoje de um vídeo que publicado nas redes sociais viralizou e fez do seu nome o assunto mais citado em todo o mundo no Twitter. O senhor gravou um depoimento condenando fake news, anunciando providências jurídicas. Eu vou abrir aqui o espaço para o senhor falar desse caso, se quiser, e também sobre o fenômeno de notícias falsas nessa eleição. Daniela, de fato, um absurdo o fake news e o nível que atingiu a ponto de agredir a minha família, agredir a mim pessoalmente, com situações de modificação de imagens e, por isso, nós tomamos medidas judiciais no plano criminal, primeiro solicitando um laudo de um perito judicial, depois as medidas também de ação criminal para verificar quem foi o responsável por isso. Eu estou aqui, inclusive, acompanhado pela minha esposa, Bia, minha esposa há 26 anos, conversei com os meus filhos, fiquei muito impactado com uma notícia desse tipo e não imaginava que a campanha pudesse chegar a esse nível. Não estou fazendo aqui acusação ao meu adversário, mas esse tipo de conduta numa campanha política é absolutamente condenável, seja para quem for, de um lado e de outro. A população brasileira e a população de São Paulo não espera que os candidatos se agridam utilizando fake news, utilizando fontes inadequadas, utilizando, inclusive, mentiras. Não é um bom caminho. Por isso, aliás, quero cumprimentar que estamos conseguindo aqui, pela primeira vez, fazer um debate altivo, propositivo, Nascimento, onde os temas são temas que interessam as famílias brasileiras que nos assistem aqui em São Paulo. Vamos investigar o caso, Daniela, mas o meu repúdio ao fake news, aliás, em nome de todos os candidatos. Faço isso também repudiando qualquer fake news em relação ao Márcio França, ao Jair Bolsonaro e ao próprio Fernando Haddad. Nós temos que trabalhar em cima de propostas. Daniela Lima, 15 segundos para o complemento da sua pergunta. O senhor sempre foi um entusiasta de redes sociais, inclusive, em 2016, quando foi candidato à prefeitura, usou muito as redes sociais como um ativo. Hoje, o que o senhor está experimentando, talvez pela primeira vez e de maneira muito dura, o outro lado dessa moeda, acha que tem alguma coisa a ser feita para regular esse ambiente? Boa pergunta. Acho que a legislação brasileira, nesse sentido, para as próximas eleições, que são eleições municipais, tem que mudar. Não é possível, não é razoável que isso continue neste nível, prejudicando a vida, prejudicando o nome dos candidatos que disputam os governos estaduais Brasil afora e o próprio presidente da República, o futuro presidente da República. O Tribunal Superior Eleitoral deve ter uma ação muito rigorosa para impedir essa proliferação de fake news. A própria população, eu recebi, Daniela, hoje, centenas, não consegui ler todas, mensagens de solidariedade diante do vídeo que foi espalhado nas redes sociais. O feitiço virou contra o feiticeiro. Por isso, temos que mudar. Eu anuncio agora a participação do jornalista Diogo Pinheiro, do portal UOL. Diogo, boa noite. Por favor, faça a sua pergunta. Boa noite, Nascimento. Candidatos, boa noite a todos. Minha pergunta é para o candidato Márcio França. Candidato, nas últimas 72 horas, o candidato à presidência Jair Bolsonaro, ele falou em banir os marginais vermelhos, ele falou que os opositores dele, eles devem ou ir para a cadeia ou sair do país, ele voltou a defender um torturador, seu filho chegou a sugerir o fechamento do Supremo, eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre essas declarações e se a provável eleição de Jair Bolsonaro à presidência representa um risco à democracia brasileira. Olha, eu espero que não. Bom, eu convivi com Jair Bolsonaro durante um período na Câmara dos Deputados. A esposa dele trabalhava para um parlamentar que eu liderava, do meu partido, e depois eles se conheceram, casaram. Eu sempre achei que ele tivesse ideias diferentes das minhas, muitas das ideias são diferentes da minha, mas é inequívoco que, de alguma maneira, ele conseguiu juntar a população em cima de uma linguagem mais autêntica. As pessoas enjoaram da política que é meio ensaiada, daquela política que é meio falsa, que parece uma coisa montada e foram em busca de autenticidade. E, de alguma forma, ele foi o condutor dessa linha. É claro que nós discordamos de tudo isso que você falou. Eu sou a favor da democracia. Eu passei minha vida inteira brigando pela democracia. Quando eu comecei na vida pública, aliás, na cidade de Santos não tinha eleição para prefeito e eu briguei muito para isso. Eu lutei a minha vida inteira para que as pessoas tivessem o direito de se expressar, de votar. E eu tenho certeza que o Brasil será melhor. Agora, São Paulo tem que aproveitar e dar, mais uma vez, a condução do Brasil. Conduzir o Brasil para a união das pessoas, porque, a partir de 1º de janeiro, o novo presidente da República, ele governará para todos, para aqueles que ganharem e para aqueles que perderem. Portanto, o ódio, essa coisa da forma mais ácida, do jeito que você pode até pensar que é interessante, para uma nação é péssimo. Não há nenhuma nação do mundo que, dividida, possa ir para frente. A gente fez assim durante 500 anos, orientou o Brasil e vai continuar orientando nesta eleição aqui de São Paulo. Diogo Pinheiro tem mais 15 segundos. Confirmada a eleição dele à presidência e a do senhor ao governo do Estado, qual seria a sua primeira atitude com relação ao governo federal? O senhor o procuraria e qual seria a sua postura? Bom, eu vou procurar juntar o Brasil, ajudá-lo a fazer a junção do Brasil. Brasil, porque esse tipo de instrumento, de você ter as pessoas divididas, eu quero a morte do outro, eu quero, enfim, isso não pode dar um bom resultado, as famílias divididas. Nós temos tudo para fazer isso. São Paulo já orientou o Brasil em vários momentos diferentes, foi com José Bonifácio na independência, depois foi na República, depois foi na Constituição e será de novo. Esta eleição de São Paulo é a única eleição que ainda está, seriamente, numa disputa acirrada, não é? E todos sabem disso. E por que está assim? Porque, de alguma forma, os paulistas sabem que eles querem conduzir o Brasil e não ser conduzidos pelo Brasil. Nós não queremos acertar o nosso ponteiro com o Brasil, o Brasil tem que acertar o ponteiro com o São Paulo. Muito obrigado. Vamos à pergunta da jornalista Simone Queiroz, do SBT. Boa noite, Simone. Pode fazer a sua pergunta. Boa noite, Nascimento. A minha pergunta vai para o candidato João Doria. Candidato, boa noite. Boa noite, Simone. O senhor, nas propostas que registrou no site do TRE, o senhor se compromete a criar um ambiente favorável para a atração de investimentos, atração de capitais para a economia paulista. Eu pergunto ao senhor quais são as suas estratégias, o que o senhor pretende fazer para atrair melhorias para a economia paulista? Simone, toda a minha vida eu pautei, principalmente no setor privado. Conquistei credibilidade ao longo da minha existência. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade, porque precisava ajudar a minha mãe, com um salário mínimo e fui galgando posições até me tornar um empresário, infelizmente um empresário de sucesso. Sei quais são as grandes fontes internacionais geradoras de investimentos para o Brasil e quais são os setores no Brasil, especialmente em São Paulo, que podem receber esses investimentos. O agronegócio é um deles. É o setor que entusiasma investidores chineses, investidores do Médio Oriente e investidores europeus. Infraestrutura, rodoviária, ferroviária, aeroportuária. O setor de indústria também entusiasma os investidores chineses, investidores sul-coreanos e investidores europeus, principalmente. O setor de indústria entusiasma e motiva investidores da Alemanha, da França, de Portugal, da Espanha, americanos e parcialmente do Médio Oriente. E o setor de serviços, o turismo, onde investidores norte-americanos poderão fazer fortes investimentos aqui no Estado de São Paulo para a construção de hotéis, resorts e outras infraestruturas necessárias para o desenvolvimento do turismo, que é uma área que gera empregos muito rapidamente e que promove o desenvolvimento social, pois emprega da pessoa mais simples a mais qualificada. Portanto, vou usar o meu prestígio, o meu nome, para atrair investimentos internacionais para São Paulo. Simone. Simone, mais 15 segundos. O senhor citou o seu sucesso no meio empresarial, mas qual é a experiência que o senhor vai levar da Prefeitura, por exemplo, quando o senhor propôs um grande programa de privatização, concessão, que não saiu do papel? Parque de Ibirapuera, Pacaembu, a concessão das empresas de ônibus até os cemitérios. O que deu errado, então, no plano público? Simone, não deu errado. Isso leva tempo. O governador Geraldo Alckmin fez aqui vários programas de PPPs, parcerias público-privadas em São Paulo, alguns que levaram três até quatro anos para serem viabilizados. Isso leva tempo. Isso passa pela Câmara Municipal, audiências públicas, passa também por promotoria, tribunal de justiça, entidades, associações. Não é um procedimento fácil. Privatizar não é fácil, é difícil, mas é bom e saudável. E é o que nós vamos fazer num amplo programa de desestatização no Estado de São Paulo. E vamos atrair, sim, estes investidores. No Estado, Simone, é mais fácil, pois já houve no passado ações bem-sucedidas. No município de São Paulo, é o primeiro município do país a propor programa de desestatização. Bom, agora a segunda participação da jornalista Daniela Lima, da Folha de São Paulo. Eu queria lembrá-la, Daniela, por favor, que a sua pergunta deve ser dirigida ao candidato Márcio França. Boa noite, candidato. O senhor exibe na televisão o apoio do senador, agora senador eleito, Major Olímpio. Numa das peças, ele diz que quem vota em Jair Bolsonaro não vota no PSDB, atacando aí o seu rival João Dória, que é do partido. No entanto, é graças a um tucano, graças ao ex-governador Geraldo Alckmin, que o senhor está na cadeira em que está hoje, podendo disputar a reeleição. O senhor explora tanto a questão da ingratidão nos debates com o candidato João Dória. Não leva à TV, nesse caso, um sentimento parecido? Olha, eu creio que não. Tenho sido muito leal ao governador Geraldo Alckmin. Assim que encerraram as eleições, e eu passei o segundo turno, a primeira pessoa que eu fui lá agradecer foi a ele. Estava triste, não é? Como, é claro, não tinha passado para o segundo turno. Fui lá no escritório dele para agradecer, dizer a ele que devia muito a ele por estar aqui. Claro que sou muito agradecido. Mas uma coisa é o agradecimento que tem a ele. A outra coisa são os mais de 20 anos do PSDB aqui no governo. Que, evidente, que também criaram alguns vícios, algumas coisas que seria muito bom que nós tivéssemos uma alternativa diferente, uma alternativa nova. E eu acho que a população se manifestou nesse sentido, tanto em nível nacional como no nível estadual, querendo uma novidade aqui em São Paulo, querendo uma novidade nacional. E isso está expresso nos votos, não é? Eu respeito a carreira, tenho dito que o governador Alckmin é uma das pessoas mais corretas que eu convivi, do ponto de vista público, um homem íntegro. Mas ele tem um pensamento, eu tenho outro do ponto de vista de governo. Lembrando, no caso do Dória, que eu, quando fui prefeito, fiz concessões, várias concessões, uma delas de um cemitério, inclusive, que está lá com um prédio em cima, enfim. Quer dizer, é possível fazer quando você conhece a máquina pública, quando você sabe como fazer. Acabei de fazer a concessão, agora a venda da SESP na semana passada, um bilhão e novecentos milhões de reais entraram nos cofres do Estado, na venda, numa construção bem feita. Porque se você hoje não tiver convicção, você não assina, você não quer se responsabilizar, e as pessoas, então, acabam desistindo da vida pública. Eu tenho 35 anos de vida pública com muito respeito às coisas que fiz. Daniela Lima, 15 segundos. Eu pergunto porque o senhor trata como se fosse uma coisa, uma questão apartada, mas, na verdade, se há fadiga de material do PSDB, nos últimos quatro anos, o senhor participou desse processo como vice-governador. Claro que participei como vice-governador, não é? E como vice-governador, na área que eu atuei, que era desenvolvimento, ciência, tecnologia, a gente pode falar diversos números importantes. Por exemplo, o acréscimo das vagas da USP, Unicamp e Unesp para alunos da rede pública foi uma conquista. Não foi minha, foi uma conquista do governador também, do todo o governo. Eu não pego as coisas para mim, não sou individualista, não sou egoísta. Eu acho que as coisas são do governo, são do povo de São Paulo. São Paulo é um país, dentro de um país, com muitas conquistas. Eu falei há pouco da abertura de empresas rapidamente, das aberturas de Etex e Fatex, do projeto que está na Assembleia, para que os alunos pudessem ter bolsa, quem está nas Etex e Fatex, para eles continuarem a estudar, enfim, várias conquistas. Mas o governador era ele, e em cinco meses para cá, o governador sou eu. Muito bom. Eu anuncio mais uma vez a participação do jornalista Diogo Pinheiro, do portal UOL. Diogo, sua pergunta ao candidato João Dória, por favor. Candidato, o senhor é do PSDB e prega o voto Bolso Dória. O principal líder do seu partido, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, critica o Bolsonaro e conversa com o candidato do PT, Fernando Haddad. Hoje, o candidato Bolsonaro disse que PT e PSDB são semelhantes e que ele é contra tudo isso. Eu queria saber se o senhor concorda com essa declaração do Bolsonaro e se o senhor pretende deixar o PSDB assim que terminar a eleição. João, primeiro, boa noite. Não pretendo deixar o PSDB, estou filiado ao PSDB desde 2001. São 18 anos de filiação e continuarei no PSDB. Respeito as posições que são distintas e são várias, como você mesmo mencionou. E o PSDB é um grande partido com figuras exponenciais, inclusive o Fernando Henrique Cardoso, que é o presidente de honra do nosso partido e a quem eu devo extremo respeito. Nós temos aqui, nessa campanha, são posições distintas, muito claramente distintas. Eu não desrespeito as pessoas que têm sentimentos diferentes dos meus, mais à esquerda. Isso faz parte do jogo democrático. Para isso, temos, inclusive, o Legislativo, a Câmara, a Assembleia Legislativa, o Senado, para que esses debates possam produzir e haja fiscalização também de governo. Mas a minha posição eu deixei muito claro. Eu sou e apoio Jair Bolsonaro para a presidência da República. E o meu entusiasmo, nos últimos dias, aumentou após as conversas com o Paulo Guedes, que será o futuro ministro da Fazenda de Jair Bolsonaro. Ele defende o Pacto Federativo, que eu defendo também, para dar mais recursos aos Estados. E ele já garantiu que São Paulo terá mais recursos para a saúde, para a educação, para a habitação, para serviços e obras e segurança pública. Eu não tenho nenhuma hesitação. O meu voto, no próximo domingo, dia 28, para presidente da República, será Jair Bolsonaro, número 17. E eu tenho a convicção de que a maioria da população brasileira fará esse mesmo voto. Diogo Pinheiro, por favor, você tem direito a uma repergunta. Já que o senhor pretende ficar no PSDB e também pretende ser eleito governador de São Paulo, qual será a sua postura diante dos casos de corrupção, de gestões tucanas, por exemplo, de Geraldo Alckmin e José Serra, aqui no Estado de São Paulo? Diogo, eu sempre defendi investigação. Aliás, Geraldo Alckmin também. Nunca vi o governador Alckmin ter uma posição diferente de investigar o que precisa ser investigado. Não pode haver a investigação seletiva. Só investiga PT ou se investigam outros partidos e não se investiga o PSDB. As investigações devem prosseguir normalmente. E isso faz parte de um posicionamento democrático do meu partido. Geraldo Alckmin, volto a dizer, sempre defendeu que isto ocorresse. E eu defenderei também que as investigações sigam e se concluam. E há uma grande diferença, uma abissal diferença entre PT e PSDB, ainda que o PSDB possa ter cometido os seus equívocos. Nós estamos no bloco em que jornalistas fazem perguntas aos candidatos ao governo do Estado de São Paulo. E vamos agora, então, à segunda participação, segunda pergunta, da Simone Queiroz, jornalista do SBT. Por favor, Simone, a sua pergunta a Márcio França. Boa noite, candidato. O seu partido, o PSB, apoia, no âmbito nacional, a candidatura de Fernando Haddad à presidência da República. Aqui em São Paulo, o senhor não faz esse apoio. E, normalmente, o senhor diz que, em função de uma promessa que o senhor fez à sua candidata a vice, de que o senhor não apoiaria o PT. A minha pergunta é, se não houvesse um pedido da sua vice, quem o senhor apoiaria nesse momento? O senhor seguiria a linha nacional? Não, eu sempre tive divergência nacional. Briguei muitas vezes, fui independente muitas vezes. Derrotei Eduardo Campos em duas votações, no apoio ao Lula, aqui por São Paulo. Porque as posições de São Paulo sempre foram posições independentes, não é? Nós temos um dos maiores partidos do Brasil, eles me respeitam nesse meu limite. Eu disputei as eleições na minha cidade e ganhei do PT, ganhei contra o PT. Tomei deles a prefeitura, disputei de novo, na segunda vez, quando fui eleito com 93% contra o PT. Mas não tenho nenhum sentimento de ódio em relação ao PT. Tem várias pessoas lá que têm relação comigo. Não tenho nenhuma relação com o Haddad, portanto, não tenho relação com eles. Não teria por que fazer campanha para ele, não tenho menor grau de confiança para poder falar que ele seria um bom presidente da República. E o meu partido, como você sabe, dessa vez não teve candidato. A morte do Eduardo Campos ali em Santos foi uma grande frustração para todos nós. Eu me preparei para fazer o Eduardo presidente. Eu tinha certeza que ele seria um excelente presidente da República, alguém que tinha uma visão nacional, alguém preparado. Houve o acidente, Eduardo faleceu. Nós ficamos sem uma referência nacional. Nessa eleição eu briguei bastante para não apoiar o PT de novo. Nós conseguimos fazer a independência. E eu vou me manter neutro nessa eleição, porque acho que o futuro governador de São Paulo tem que ajudar a unir o Brasil. E é isso que eu vou fazer. A eleição nacional, como vocês sabem, é uma eleição quase definida. Nós estamos agora na eleição estadual. E eu espero que as pessoas em São Paulo pensem no dia seguinte, no dia 1º de janeiro, quem é que está mais preparado para governar São Paulo. Simônio Queiroz, você tem mais 15 segundos para a sua repergunta. Candidato, apoiar é uma coisa, votar é outra. Como o senhor é uma figura pública, eu pergunto então em quem o senhor vai votar para fazer essa união nacional. O senhor vai votar em Fernando Haddad ou em Jair Bolsonaro? Todo mundo pergunta sempre a mesma coisa. Eu tenho repetido. Desde o início eu me coloquei em posição neutra. Eu não vou revelar esse voto por uma razão. Quer dizer, todo mundo sabe, evidentemente, que as eleições estão definidas com a posição do governador de São Paulo. Eu sou o governador de São Paulo. Eu tenho a responsabilidade de governar São Paulo. Qualquer um deles que ganha a eleição, e todo mundo sabe que o Jair está muito na frente, não é uma novidade. Aliás, pegar carona na popularidade dele eu não faria. Não faria, não é do meu jeito. Então, por isso, eu disse para as pessoas, olha, aqui em São Paulo o governador tem que liderar o processo, tem que unir o Brasil, eu vou fazer assim. Nós vamos dar um exemplo por São Paulo. É a última das eleições que nós estamos disputando de verdade. E eu espero que as pessoas entendam essa posição e votem pela unidade do Brasil. Muito obrigado, senhores candidatos. Nós chegamos, assim, ao fim do segundo bloco do debate, com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo, realizado conjuntamente pelo SPT, o jornal Folha de São Paulo. Depois do intervalo, os candidatos voltarão a fazer perguntas um ao outro. Lembrando que esse debate também é transmitido pelo site da Folha de São Paulo, o portal UOL, o canal do SBT no YouTube e contas do jornalismo do SBT no Twitter e Facebook. SBT, eleições 2018. Voltamos, então, aqui de dentro do estúdio do SBT, após o encerramento do segundo bloco aqui do debate entre os candidatos ao governo do Estado. Estou aqui com o professor Vitor Marquete, também cientista político. Nessa parte, agora, do debate, eles responderam às perguntas feitas por jornalistas. Houve uma tentativa de posicioná-los no cenário nacional, quem eles vão apoiar, se vão seguir a orientação dos partidos. Como é que eles se saíram nessas respostas? É, foi a primeira vez que apareceu aqui no debate, né, o assunto do vídeo, né, das fake news. E, enfim, como a gente já esperava, por conta da declaração dele anterior, ele repetiu o que ele já tinha dito aqui na entrada, né, da apuração e tudo mais. E, logo, a questão se voltou à questão do debate nacional, das fake news, o uso de redes sociais e o apoio de cada um desses candidatos aos que estão hoje disputando a presidência da República. Acho que tem uma pergunta que foi feita, que me pareceu bastante relevante, que é o posicionamento dos candidatos em relação à estabilidade democrática, né. Nós tivemos aí, recentemente, declarações que, tanto do Eduardo Bolsonaro, no sentido de que era possível fechar o Supremo Tribunal Federal, quanto do Jair Bolsonaro, transmitido para a Avenida Paulista, né, de que era possível perseguir quem não fosse os vermelhos, né, como ele chamou, enfim, que claramente indicava ali, possivelmente, militantes do Partido dos Trabalhadores, enfim. E acho que essa foi uma questão que coloca, de alguma forma, uma saia justa para os dois candidatos, no sentido de quais são, de fato, os valores que eles estão apoiando, né, e qual é o suporte que dão para candidaturas presidenciais, né. E eles se posicionaram sempre naquele, né, o Marcio França tem se posicionado numa zona ali de conforto, tentando ser um mediador, né, que eu acho que é um pouco na lógica da estratégia dele, quer dizer, chega de PT e PSDB, e ele está transferindo um pouco essa lógica de PT e PSDB para polarização, quer dizer, olhando para a disputa nacional como uma disputa super polarizada, e ele quer ser o mediador. Então ele reforçou muito essa posição, né, de ser uma posição que pode negociar de forma mais neutra com a presidência da República, independente do resultado, e o Dória se posicionando, né, quer dizer, na estratégia que ele tem usado, aí se posicionando de modo mais claro em relação ao apoio ao Jair Bolsonaro, né, o Bolso Dória, né, que virou um bordão da campanha do Dória, fazendo aí referências mais enfáticas em relação à defesa de uma das candidaturas à presidência. Agora, eu acho que tem uma outra questão que também é importante, que é a trajetória desses hoje que disputam o governo do Estado, em relação à história do Estado de São Paulo, né, a história de anos de governo do PSDB, de denúncias de corrupção, de participação, o Márcio França é vice, do mesmo partido em que o Dória hoje é filiado, então, enfim, essas questões que foram colocadas pelos jornalistas colocaram o debate em nível nacional e deram um pouco esse histórico de filiação partidária, que me parece bastante relevante para o eleitor formar sua opinião. Ok, a gente está indo agora, então, para o último bloco do debate. Os candidatos aqui vão voltar a fazer perguntas um para o outro, vão ver o que a gente vai ver, então, nessa última participação deles nesse debate. Até daqui a pouco. E vamos, então, ao terceiro bloco desse debate promovido pelo SPT, pela Folha de São Paulo e o portal UOL. Essas são as normas do terceiro bloco. O bloco se encerra com as considerações finais dos candidatos. Bom, a notícia boa, né, que os senhores até já receberam, é que as considerações finais, em vez de um minuto e trinta, terão dois minutos de fala de cada um dos nossos candidatos. De acordo com o sorteio, quem abre a rodada de perguntas agora é o candidato João Dória, por favor. A sua pergunta é o candidato Márcio França. Obrigado, Nascimento. Márcio, São Paulo tem as melhores estradas do Brasil, como você sabe. Dezoito das vinte melhores estradas do país estão em São Paulo. Estradas, aliás, de padrão internacional. Porém, há muitos usuários que se queixam do valor do pedágio. No nosso governo, nós vamos diminuir o pedágio à medida em que as concessões forem terminando, porque vamos negociar com as empresas que já não terão o mesmo investimento a fazer. Queria conhecer um pouco a sua ideia sobre o pedágio nas estradas em São Paulo. As duas concessões já feitas esse ano já foram com redução de pedágio de até 25%. Quem tiver o TAG tem 5% a mais de desconto. É possível a gente também colocar o Wi-Fi em todas as rodovias, cobrar por quilômetro, enfim. Quer dizer, foi um grande avanço em São Paulo. A rodovia dos calçados, por exemplo, já teve esse formato. Muitos pedágio já foram reduzidos. Outros também serão reduzidos, porque as concessões, como você sabe, o investimento já foi feito e agora nós vamos agregar aos investimentos eles cuidarem também de parte das vicinais. São Paulo tem 200 mil quilômetros de vicinais por todo o Estado. As prefeituras não têm condição de tocar essas vicinais. E quando fizer as novas concessões agora, o concessionário se responsabilizará também por um pedaço de manutenção das vicinais, para que as pessoas possam circular internamente. E aí ajudar os prefeitos, como eu tenho feito sempre, para eles colocarem pavimentação, recapiamento nas suas cidades. Tem muita cidade, eu fui a Ribeirão Preto esses dias e fiquei impressionado com a quantidade de buraco que está lá. Eu quero ajudar o prefeito, como a gente tem feito, colocar ajuda para todos os prefeitos, que eles possam fazer o recapi na sua cidade, porque as prefeituras não têm condição de fazer. Nós fizemos dezenas, centenas de convênios em São Paulo. É possível fazer isso. As novas concessões de rodovias, elas podem ser feitas nesse formato. Eu tenho experiência, fiz várias vezes, fiz no município como prefeito, fiz como governador, fiz como vice-governador na concessão do imigrantes aqui, do Centro de Convenções de Imigrantes, que foi uma grande conquista para São Paulo. E vamos fazer de novo, agora, como governador de São Paulo. Sua réplica, 45 segundos, por favor. Márcio, nós vamos introduzir a tarifa ponto a ponto. E expandir essa tarifa ponto a ponto para fazer com que o usuário, ao entrar numa estrada pedagiada de 100 quilômetros, ele percorre 20, ele pagará apenas 20 quilômetros e não os outros 80 quilômetros que não usa. Vamos também adotar aqui a tarifa flexível, que existe na Espanha, nos Estados Unidos e no Canadá, onde você pode utilizar a estrada pagando menos em horários alternativos. Você viaja ou usa a estrada após as 20 horas ou antes das 7 horas da manhã, você tem tarifas reduzidas e isso facilita a vida do usuário e evita acidentes também. E vamos implementar muito o programa pró-vicinais. Eu concordo com você, as estradas vicinais em São Paulo precisam ser recuperadas. E vamos colocar também monitoramento de câmeras nas entradas e saídas das rodovias. A réplica, 45 segundos. Os meus exemplos não são internacionais, são exemplos locais que é a minha vida. Eu vou citar exemplos de Catanduva, de Matão, de Ribeirão, exemplos de São José do Rio Preto, enfim, de Avaré, das cidades de São Paulo, exemplos que já existem, exemplos que São Paulo fez. O governo de São Paulo já fez isso em parceria com vários prefeitos. Nós temos feito muitas vezes. Eu quero que as concessões novas possam ter tarifa reduzida. É possível fazer isso porque os contratos estão vencendo. As concessões que foram no tempo do PSDB estão se encerrando. E agora não tem mais o investimento. Então, se não tem investimento, é claro que tem que ter a redução do pedágio para níveis mais baratos e, ao mesmo tempo, com a tarifa reduzida para quem tiver o TAG. Candidato Márcio França, sua pergunta ao candidato João Dória, por favor. Dória, eu, durante um período importante, tenho defendido para todo mundo a universidade pública e gratuita. Acho que isso é uma conquista importante de São Paulo. São Paulo tem a maior rede pública universitária do mundo. É um orgulho para todos nós. USP, Unicamp, Unesp, enfim, Paula Souza. Mas eu quero que seja para todo mundo. Criamos a Univesp, tinha 3 mil alunos. Hoje está com 48 mil alunos, fazendo faculdade em todo o estado de São Paulo, em todos os municípios. Engenharia, Matemática, Pedagogia, Gestão Pública. Enfim, vamos ter esses cursos na própria cidade. Quero saber o que você pensa disso. Nós vamos apoiar. As universidades já têm autonomia, têm recursos. E a Univesp pode ser expandida. E ela foi bastante expandida nos últimos anos. E o ensino virtual é uma tendência muito clara no Brasil e fora do Brasil. E os alunos que frequentam a Univesp estão felizes e satisfeitos. E o que nós vamos fazer é ampliar as escolas técnicas, através da FATEC e das ETECs, para que os cursos sejam ampliados. E por que o ensino técnico? Sem nenhum prejuízo ao ensino superior, que continuará tendo o apoio do governo do estado de São Paulo. Porque o ensino técnico viabiliza a introdução daquela pessoa no campo do trabalho. Cerca de 84% dos alunos que frequentam as ETECs e as FATECs, já no último ano, têm um emprego garantido. No agronegócio, no setor do comércio, na indústria, no setor de serviços, no turismo, na tecnologia, na área de saúde. Então, nós vamos incentivar muito a ampliação dos cursos técnicos nas ETECs e nas FATECs, para que mais brasileiros vivendo em São Paulo tenham a oportunidade do emprego. Emprego que representa a principal preocupação no estado de São Paulo, ao lado da saúde e da segurança pública. Portanto, prestigiar e apoiar as universidades, a Univesp também, e os cursos técnicos do Instituto Paula Souza, que tem a responsabilidade sobre as ETECs e as FATECs. Quero agradecer aqui o elogio à Univesp, porque nós ampliamos bastante. Os alunos, de fato, têm ficado satisfeitos. E quero que eles ampliem para todos os alunos. Formou no ensino médio em São Paulo, estudou na escola pública, tem garantida a vaga se você quiser fazer faculdade, a distância é na sua cidade. Vai ser muito importante para todo mundo. Lembrar que agora o Paulo Skaff nos apoiando, a gente trouxe também o apoio do SESI, do SENAI, a possibilidade de termos aquela tecnologia, que é muito boa em muitos municípios de São Paulo, uma referência realmente à educação, trazendo esporte, trazendo cultura. 300 mil pessoas, 300 mil jovens estão indo esse ano, agora, nesse período que eu estou como governador, a teatro, cinema, que nunca tinham tido essa oportunidade. Recuperar as salas de aula, recuperar as quadras esportivas é nossa tarefa. Pois vamos, 45 segundos. Bem, nós vamos expandir o ensino técnico, volto a dizer, pela importância que ele tem na geração de empregos e de oportunidades. E vamos fazer acordos também com o setor privado. Onde tivermos o agronegócio expandido, nós vamos fazer com que o agronegócio ajude também ao financiamento das escolas técnicas e das FATECs. É assim que funciona em países civilizados como a Alemanha. E eu quero, Márcio, que São Paulo seja uma nação, seja um país e que busque modelos internacionais, sim. Sempre que isso for possível, para gerar mais empregos, mais oportunidades e atender bem a população, por que não fazer? Vamos fazer. E vamos expandir esses programas aqui em todo o litoral, interior, região metropolitana, com cursos qualificantes, gerando empregos, gerando oportunidades e gerando renda. Agora, a segunda pergunta, nesse bloco de João Dória. Por favor, candidato. Márcio, vamos falar de gestão, plano de governo. Eu convidei 223 pessoas para, em 16 grupos de trabalho, elaborarem o nosso programa de governo. Técnicos, especialistas, pessoas todas voluntárias para a elaboração do nosso programa de governo, com muita inovação, tecnologia, o mundo digital e a desburocratização do Estado. Queria conhecer um pouco mais da sua proposta. Olha, eu passei minha vida inteira montando esse plano de governo, porque exerci cada função que me foi otorgada, que me foi dada no voto, até o final, cumpri as minhas palavras, cumpri a minha jornada, fui reeleito, participei de cada momento do Brasil, lutando, disputando eleições, governando, podendo ajudar as pessoas, podendo ajudar diversos governos diferentes. Acumulei uma experiência importante que chega nessa hora e você acaba sendo eficaz na hora de decisões importantes. Por exemplo, dei o exemplo aqui famoso do caso do precatório, você permitir que as pessoas aqui em São Paulo tivessem o seu pagamento feito em São Paulo, depois de tantos anos de espera, São Paulo deve 23 bilhões, a gente conseguiu com o Tribunal de Justiça, com o Banco do Brasil, enfim, estamos liberando o pagamento de quase metade dos precatórios de São Paulo. Foi uma grande conquista, uma grande conquista. Quer dizer, tirar essas coisas do papel é para quem é especialista. Eu sei que as pessoas, às vezes, têm a ideia de que vão conseguir fazer, porque podem ser bem-sucedidos na iniciativa privada, mas é claro que o poder público tem sua característica, você mesmo reconheceu aqui a dificuldade de fazer uma privatização aqui na Prefeitura, como é difícil. Uma coisa é você querer fazer, outra coisa é saber fazer. Então, ao longo desses anos da minha vida, eu exerci essa função pública, tenho muito orgulho dessa função. Claro que estamos governando nesse instante com a maioria dos servidores públicos de São Paulo, a maioria dos meus secretários é servidor de carreira e assim que será também de novo. 45 segundos da réplica, por favor. Bem, nós vamos sempre procurar os melhores modelos de gestão, seja na área pública, seja na área privada, e muita cooperação, cooperação com o setor privado que tem disposição de ajudar. E o bom entendimento, Márcio, eu dou um exemplo aqui, o Campo de Marte, 62 anos de conflitos entre o governo federal e a Prefeitura de São Paulo. Em menos de quatro meses, nós resolvemos um problema histórico e conseguimos uma conciliação e São Paulo ganhou um parque de 400 mil metros quadrados que será implantado, aliás, com o apoio do setor privado. Sempre o bom entendimento, o diálogo, é o melhor caminho e nisso nós estamos de acordo. E trazer os melhores profissionais da área pública e da área privada para cooperar em bons programas de governo. A sua terapia é 45 segundos, por favor. Essa é uma diferença concreta. Tudo o que você fala é o que acontecerá. O que eu falo é o que já aconteceu. Já aconteceu. Na minha cidade, já aconteceu quando eu fui prefeito, onde eu fui secretário de Estado, já aconteceu. Quer dizer, as coisas já aconteceram pela experiência que eu acumulei ao longo desses anos. Eu sei que você pode ter boa vontade, mas isso não quer dizer que vai se realizar. Estou dando o exemplo do centro de convenções imigrantes. Tinha uma alocação de 40 mil reais, um centro atrasado, que não servia praticamente mais a São Paulo. Agora tem um novo centro de convenções, uma referência, paga mais de 400 mil reais por mês para o governo de São Paulo e foi feita uma concessão. É possível fazer concessão quando você sabe a fórmula, tem a experiência política para fazer e a experiência administrativa junto. Candidato Bárcio França, por gentileza, a sua pergunta ao candidato João Dória. João Dória, um dos programas principais do governo é o Bom Prato. O Bom Prato tem sido uma referência. Alimentação a um real, subsidiado pelo governo com 4 reais e 70 centavos. Eu quero levar o Bom Prato para os grandes hospitais, quero levar o Bom Prato para dentro das universidades públicas, substituir, ter Bom Prato dentro de todas as universidades públicas para poder abater, inclusive, dos valores que eles têm que gastar com isso. E, ao mesmo tempo, quero abrir os Bom Pratos aos finais de semana, que é uma referência para todo mundo, servir a um real. O que você acha disso? Bom Prato é um programa do PSDB, Márcio, e que foi muito expandido no governo Geraldo Alckmin e que será expandido no nosso governo também. Bom Prato tem 56 unidades, pode ser expandido e deve ser expandido para regiões onde ele ainda não está presente e considero válido que ele possa operar e fornecer refeições aos sábados também. Tudo aquilo que representa à população uma boa alimentação e o Bom Prato, eu estive lá seis vezes me alimentando e fui bem alimentado, isso é positivo, isso é saudável. Um programa social vitorioso do governo do PSDB em São Paulo. Nós vamos expandir o Bom Prato, sim, e vamos permitir que em períodos de inverno possamos ter também a sopa à noite para que os Bom Prato em São Paulo e região metropolitana e outras regiões do Estado possam oferecer à noite também uma refeição para esta população de baixa renda, população que está, que muitas vezes não tem sequer o que comer e que se dirigem ao Bom Prato com um real. Não vamos aumentar o valor, vamos manter e fortalecer também as condições proteicas, colocando mais verduras, mais frutas e mais sucos para que o Bom Prato continue sendo uma boa referência em São Paulo para os brasileiros que vivem aqui e uma referência também nacional, é um programa respeitado nacionalmente. A sua réplica, por favor. Esse é mais um exemplo, você falou em abrir à noite para a sopa, já está aberto em 16 unidades para a sopa, nós é que criamos, fizemos isso com autorização do governo, evidentemente, foi uma boa iniciativa e pode ser feito e ampliado para todos os lugares, porque à noite as pessoas também têm necessidade e eu repito que a possibilidade de abrir aos finais de semana vai fazer com que as pessoas mais simples possam ter um congraçamento em família, levar os seus familiares, muitas vezes, outro público que vai entrar a poder servir do Bom Prato que durante a semana ele não pode e no final de semana, certamente começando pelo sábado, depois para domingo, todos os Bom Pratos estarão abertos em São Paulo no mesmo um real que até hoje é servido. Candidado João Dória, por favor, a tréplica. Bem, a tréplica é para reafirmar a importância do Bom Prato como um programa social bem sucedido do PSDB, uma iniciativa valorosa e que vai ser expandido e nós vamos fazer com que ele possa, das 16 unidades, Março, pode chegar aos 56 oferecendo alimentação noturna, sobretudo, às cidades que estão mais próximas no período do inverno de baixas temperaturas e valorizar as organizações sociais que administram e, a meu ver, administram bem o Bom Prato aqui em São Paulo. É um belo programa do governo de São Paulo que nós vamos expandir. Ele é bem sucedido naquilo que se propõe e bem percebido e bem avaliado pela população. Muito obrigado. Vamos, então, agora à terceira pergunta do candidato João Dória. Por favor, pode perguntar. Março, eu queria conhecer um pouco mais a sua proposta de governo em relação ao agronegócio. Eu já defini com clareza o nosso apoio ao agro, defini com clareza o apoio ao cooperativismo, defini com clareza que vamos expandir o programa das provisinais, os programas de investimento através da Desenvolve São Paulo, já defini também o nosso repúdio ao MST e defini claramente que vamos trazer novos investimentos internacionais para o setor do agro em São Paulo. Queria conhecer um pouco mais de detalhes da sua proposta. Olha, eu tenho incentivado muito, não é, na pesquisa em especial. Você sabe que dos recursos da FAPESP, 10% passaram a poder ajudar todos os institutos de pesquisa, os institutos agronômicos do Estado de São Paulo, foi com a ajuda nossa para que mudasse essa legislação e que parte desse recurso pudesse também ser servido à pesquisa aplicada e não só à pesquisa acadêmica. São Paulo cresceu desse jeito, foi um acúmulo de conhecimento. Quando hoje São Paulo é o principal produtor de açúcar e de álcool, que, aliás, eu defendo o açúcar e o álcool, eu não defendo a sua posição e o respeito de incentivar apenas o carro elétrico, mas isso para a cana, para o álcool, para nossos produtores aqui em São Paulo é muito ruim, porque nós passamos por esse período com muitas usinas fechando, e São Paulo ainda depende muito do açúcar e do álcool, foi uma referência para todo o Brasil, eu queria que todos os nossos produtores em São Paulo soubessem que vocês vão ter um grande aliado aqui de açúcar e de álcool, eu tive ontem em Sertãozinho falando sobre isso, os metalúrgicos de lá que dependem disso, o agro de tecnologia, produzir mais, o amendoim entre safra, nós que somos referência de cada 10 copos de suco de laranja que se toma no mundo, 5.6, quase mais da metade é produzido em São Paulo, eu tenho muito orgulho de tudo que é feito aqui em São Paulo no agronegócio, eu quero apoiar o produtor, eu também não defendo de jeito nenhum invasão de terra, pelo contrário, tenho feito repulso como fiz em Ribeirão Preto, nós fomos duros, tiramos quando tem isso, agora, o que eu não faço é tratar as pessoas e desnecessariamente na agressividade, porque não é necessário, você pode ter entendimento. A réplica, 45 segundos, por gentileza. Cimento, vamos apoiar o agro sim, o cooperativismo, a pesquisa, a patrulha rural, ela será ampliada para garantir ao produtor rural que a sua propriedade não será invadida, vamos levar a DronePol, a polícia de drone que nós criamos aqui em São Paulo com muito sucesso, vamos levar com a polícia militar para o interior de São Paulo, para proteger a sua propriedade, ela será protegida 24 horas por dia, seja pelos drones, seja pelo policiamento rodoviário e pela presença da polícia, inclusive com aplicativos. Defender o agro é defender também a propriedade rural, defender a pesquisa, o cooperativismo e o incentivo para novos investimentos ao agro tão pujante, tão importante no estado de São Paulo. Por favor, Olha, eu tenho insistido para que a gente tenha licenciamentos ambientais mais rápidos, que o meio ambiente não seja adversário do agronegócio em São Paulo, ele tem obrigação com São Paulo, nós temos que fazer as coisas mais depressa, andarem, caminharem nas aprovações. Eu ontem fui a Prudente junto com o Major Olímpio, fizemos campanha em vários lugares lá e as pessoas se lembram que nós falamos e conseguimos uma coisa importante, todo aquele terreno, toda aquela terra tinha problemas graves com relação à questão fundiária, nós autorizamos que fosse para a Assembleia para que eles pudessem fazer a compra das terras, zerasse aquele problema que eles têm fundiário com 10% de indenização do valor da propriedade. Vai ser uma grande conquista para todo o Pontal, eu sou do Valeu Ribeira, sei o quanto que vale isso para todo o estado de São Paulo, essa força ao agronegócio. Agora, a terceira pergunta neste bloco de Márcio França a João Dória. Por favor, candidato. Bom, Dória, nós estamos aqui completando uma eleição e durante esse período todo nós tivemos diversas divergências pela maneira de entender a vida e de construir a nossa vida de maneira diferente. Eu quero dizer que eu respeito a sua, eu não tenho nada, absolutamente nada, ao contrário, mas o problema é que nós temos visão diferente de mundo. A minha sensibilidade é que o povo de São Paulo ainda precisa muito do governo, as pessoas pobres dependem do governo e eu quero muito poder ajudar as pessoas de São Paulo. quero saber a sua opinião. Bem, é o que nós vamos fazer e ajudar principalmente quem mais precisa, gerando empregos, gerando oportunidades e trazendo à população de São Paulo aquilo que ela mais deseja, qualidade de vida. Primeiro, através do emprego, depois com educação e saúde. A população desempregada hoje depende integralmente da saúde pública para se proteger, se tratar, receber os seus medicamentos, receber os seus exames de imagem e os seus tratamentos. nós temos que ampliar esse programa e vamos fazê-lo. Educação também. O sonho, o sonho de uma mãe, de uma mãe que não tem condições de pagar uma escola privada, é que o seu filho, ele tenha uma educação de qualidade, desde a educação infantil até o ensino médio e, evidentemente, no ensino qualificante e, propriamente, no curso superior. Vamos apoiar para que estas famílias tenham essa oportunidade e retomar o sonho, a esperança de uma vida melhor para o Brasil. Por isso que o nosso apoio aqui em São Paulo é para Jair Bolsonaro, um programa de economia, de desestatização que permita novos investimentos, a oportunidade de investidores nacionais e internacionais com um ingresso de recursos, gerando empregos nas estradas, nas ferrovias, nos setores que hoje a área pública não tem condição e recursos suficientes para expandir. É isso, um Brasil melhor, um São Paulo melhor para você, principalmente, quem mais precisa. O senhor tem 45 segundos para a réplica. Bem, nessa hora é que nós divergimos, não é? Porque a desestatização pura dá a sensação para todo mundo e é o que o funcionário público tem receio, porque eu não pretendo alterar a previdência do servidor. Eu sei que aqui em São Paulo nós fizemos conquistas importantes. O servidor se sacrificou durante três anos, praticamente sem atualização do seu salário. eu pretendo que São Paulo tenha o funcionário público mais bem pago do país e será assim, e será assim, porque quando eu falo a palavra vale, todo servidor em São Paulo será o mais bem pago do Brasil, porque o orçamento de São Paulo é o maior do Brasil. Durante muitos anos eles fizeram o seu sacrifício e agora chegou a hora da volta para a gente ter os funcionários em São Paulo os mais bem pagos do Brasil. 45 segundos para a tréplica, candidato João Dória. Nascimento, Março, eu valorizo sim os servidores públicos. não vamos mexer na previdência. Ela já foi feita e foi feita com muito cuidado, com muito zelo pela Assembleia Legislativa de São Paulo na gestão Geraldo Alckmin. Os servidores públicos de São Paulo são valorosos, são dedicados, pessoas importantes que amam o que fazem e eles serão prestigiados. Os programas de desestatização não vão levar ao desemprego, ao contrário, vão gerar mais empregos e mais oportunidades, melhores salários, condições previdenciárias de planos de saúde, assistência para as pessoas que vão atuar nas empresas privadas. Foi assim que ocorreu nas telecomunicações, aumentamos e expandimos a geração de emprego sem desempregar ninguém da área pública. Valorizar os servidores e valorizar a geração de novos empregos e oportunidades em São Paulo. Muito obrigado, senhores candidatos. Nós vamos agora às considerações finais dos dois em nosso debate. Pelo sorteio, o primeiro a falar será João Dória do PSDB. Candidato, conforme já sabem, os candidatos, dois minutos para as considerações finais. Por favor. Nascimento, primeiro eu queria cumprimentar o SBT, o UAU, a Folha de São Paulo, pela realização do debate. Primeiro debate de propostas ao longo dessas últimas semanas. Quero cumprimentar também o candidato Márcio França, por ter feito propostas de maneira clara para que você possa fazer o seu juízo. Você, telespectadora, principalmente, você, telespectador do SBT, avaliar qual é a melhor opção que você enxerga para São Paulo e para o Brasil. Eu defendo um país diferenciado no âmbito da tecnologia. Defendo o esforço e a dedicação tecnológica para reduzir a burocracia no Brasil. Eu defendo, sim, Jair Bolsonaro, volto a dizer, para a presidência da República. Defendo um programa liberal de economia que possa permitir novos investimentos para os setores de infraestrutura, o setor do agronegócio, o turismo, o setor de comércio e o setor de serviços no nosso país. Defendo, sim, um Brasil que tenha liberdade de expressão, mas que possa ter, também, a oportunidade da defesa para todos. Eu sou contra o fake news e continuarei a me posicionar contra isso. Defendo a família brasileira, defendo a família de São Paulo. Quero agradecer, inclusive, nascimento aqui, a presença da Bia, minha esposa, que está aqui ao meu lado. Cumprimentar os meus... Cumprimentar os meus três filhos que estão em casa e as famílias que estão nos assistindo nesse momento. Defendo, sim, boa educação, defendo boa saúde, defendo atividade empreendedora, para que você, jovem, que quer trabalhar, possa ter financiamento, condições e apoio para empreender e ser dono do seu próprio negócio. Eu defendo que o Brasil possa encontrar o seu destino com esperança. Por isso, no próximo domingo, no próximo domingo, vote com confiança, vote com o coração, vote João Dória, 45, para o governo de São Paulo e vote também Jair Bolsonaro, 17, para a presidência da República. Mas, acima de tudo, Deus no coração e que Deus abençoe o Brasil e abençoe São Paulo. Nós vamos agora, por gentileza, por gentileza, se eu vou marcar um gol contra aos 45 no segundo tempo, por favor. Vamos aqui às considerações finais de Márcio França, candidato do PSB. Dois minutos, candidato. Bem, no domingo, nós temos um encontro com a verdade. Essa eleição não é mais uma eleição de partidos, apenas. É uma eleição de princípios, princípios de vida, princípios de como você se comportou na sua vida, com as pessoas que foram corretas com você, com a maneira que você conduziu sua vida, com a forma que você atuou na sua vida, o interesse que você teve, se foi de acumular para você ou se foi de servir as pessoas. Eu fiz a minha vida servindo as pessoas. Aprendi assim com o meu honrado pai, aprendi assim com a minha mãe, pessoas simples que fizeram a sua jornada e me permitiram que eu pudesse fazer a minha vocação. Eu procurei ser prefeito, fui reeleito com 93% dos votos. Na eleição de domingo retrasado, tive quase 70% de votos na cidade onde eu fui prefeito. Por isso, eu sei que as pessoas que me conheciam votaram em mim. Agora as pessoas estão me conhecendo e estão começando mais uma vez a votar. Se você quer a verdade, se você quer um país digno, você sabe que nós dependemos de São Paulo. São Paulo pode unir o Brasil. São Paulo já fez isso outras vezes. Foi a tarefa de São Paulo maior do que a tarefa brasileira que conduziu o nosso país. Nós estamos nessa altura, nessa altitude. Nós somos paulistas. Eu tenho muito orgulho de tudo o que aconteceu em São Paulo e tenho orgulho da minha trajetória. Sei que você, como eu, sabe que os exemplos internacionais servem para muitas coisas, mas nós somos o exemplo internacional. São Paulo é um país dentro de um país e São Paulo vai continuar dando exemplo a partir da união, a partir da força do nosso Estado, com decência, com dignidade, cumprindo a palavra, porque é assim que eu ensinei para os meus filhos, foi assim que eu aprendi para o meu pai que a palavra dada é a palavra para ser cumprida e aqui tem palavra. Que Deus abençoe São Paulo e que a decisão seja melhor para o nosso Estado e para o nosso país. Muito obrigado. Eu sei que vocês querem se manifestar, mas eu peço mais um minutinho que eu tenho que ler um texto aqui. Vocês serão até citados e agradecidos. Quer ver só? Chegamos ao fim do debate do segundo turno com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Em nome do SBT, do portal UOL, da Folha de São Paulo, agradeço a participação dos dois candidatos, dos jornalistas e também agradeço a plateia aqui presente que soube acolher gentilmente o pedido da organização do debate e manteve silêncio no estúdio, contribuindo para elevar o nível da nossa discussão e demonstrando respeito aos candidatos e também aos eleitores e telespectadores. O SBT, o jornal Folha de São Paulo, o portal UOL, esperam nesta noite ter contribuído com a democracia brasileira. SBT, eleições 2018. Fique agora com SBT Brasil e com a cobertura completa deste e de outros debates que aconteceram hoje em todo o país. Boa noite. Voltamos então aqui do estúdio do SBT em São Paulo onde acaba de ser encerrado o debate entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo agora no segundo turno. Estou aqui com o professor cientista político da Universidade Federal do ABC, Vitor Marquete. A gente está vendo essa movimentação agora porque aí as equipes que acompanham os candidatos estão liberadas agora para ir até eles fazer os seus comentários. Começa então esse clima de bastidores agora. Vamos conversando enquanto eles se ajeitam aqui, né Vitor? O embate realmente ficou de lado a questão nacional também não veio tão fortemente nesse debate de hoje. É, você vê que da parte dos candidatos o tema sequer apareceu. O Dória na sua referência final em alguns momentos fez referência ao voto no Bolsonaro mas de fato aquilo que estava presente nas outras campanhas de associar muito fortemente o nome do Márcio França ao PT e de se associar muito fortemente e intensamente ao nome do Bolsonaro isso arrefeceu de um jeito bastante intenso e significativo, né? O ataque entre eles também com isso caiu bastante, né? Esse último bloco foi um bloco em que eles se posicionaram mais em torno de alguns outros temas que ainda não tinham aparecido no primeiro bloco. Márcio França fez sinais ali em direção a públicos muito específicos eleitores muito específicos do estado de São Paulo chamaria atenção a sinalização que ele faz para os servidores públicos do estado de São Paulo ele faz uma sinalização aos produtores de cana do estado de São Paulo e Dória por sua vez se posicionando muito naquilo que é a sua agenda na agenda empreendedora na questão da eficiência da máquina quer dizer então são marcas que ficaram acho que aqui no final desse debate que mostram por onde esses candidatos estão se posicionando Márcio França fez muita questão de sempre citar os exemplos brasileiros ele botava muito essa marca de que olha Dória fica citando exemplos internacionais e é um pouco da lógica mesmo do estilo Dória de querer ficar mostrando exemplos de gestão de excelência de gestão querendo mostrar isso para o Brasil e o Márcio França pegou uma saída desse debate dizendo não, nós somos exemplos para o país nós somos exemplos internacionais temos que olhar um pouco para a nossa cultura então assim o Márcio França fez um discurso muito mais para dentro do estado o Dória faz um discurso mais para fora no sentido de se conectar mais com a eleição presidencial e de se conectar um pouco com esse debate internacional de empreendedorismo de liberalização da economia e de diminuição do papel do estado só para a gente reforçar alguns números aqui o UOL fez um levantamento a partir dos dois últimos debates que foram feitos na televisão só para a gente ter ideia esses dois candidatos nesses dois últimos debates citaram o ex-presidente Lula 68 vezes e o atual candidato à presidência Jair Bolsonaro 29 vezes a gente não precisa fazer uma conta aqui mas esses nomes foram citados muito menos nessa vez o que que leva essa estratégia dos dois de se afastar um pouco desse cenário eu acho que é exatamente essa estratégia de tentar fazer o armistício de baixar as armas e vamos discutir os nossos programas porque boa parte dessas situações elas estavam num contexto de polarização e de mais agressão de uma candidatura contra outra tentando colar aí os efeitos e os papéis negativos em relação à figura pública do Lula em relação ao PT enfim tentando surfar em ondas que não são ondas necessariamente só ondas do estado de São Paulo mas tentando colar essas imagens então caiu muito essas situações a gente não contou aqui né mas certamente não passaram de uma dezena eu acho que foram muito poucas as situações as referências eu se não me engano Lula não foi citado nenhuma vez quer dizer eu posso estar equivocado mas assim do que eu me lembro de todo o debate Lula não foi citado nenhuma vez quer dizer é muito significativo quer dizer você pega esses números ele era mais citado inclusive do que o Bolsonaro e não ter sido citado mostra que de fato esse debate marcou um pouco o reposicionamento dos candidatos e eu acho que muito impactado pelo último fenômeno da campanha que marca aqui todo o debate que foi a divulgação desses vídeos e tudo o que veio com ela eu acho que o pacto que foi feito entre os dois é de baixar as armas e reduzir um pouco a agressão entre eles por conta imagino eu efeito já deste último episódio na campanha eleitoral a gente vai falar agora sobre a pesquisa Ibope TV Globo que acabou de ser divulgada agora à tarde sobre a intenção de votos para o governo do estado de São Paulo eles continuam tecnicamente empatados e isso significa o que para a gente há tão poucos dias da votação é o Ibope está dando 53 a 47 uma margem de erro de 3 pontos então tecnicamente isso é empatado no limite da margem de erro tem o crescimento de um ponto do Dória e um decréscimo de um ponto do Márcio França mas isso é variação dentro da margem de erro não dá para ainda dizer que há movimentação no voto do eleitor tem 11% dos eleitores que estão dizendo que vão votar branco nulo ou se abster das eleições não escolheram ninguém as taxas de rejeição e aprovação dos candidatos também parecem um tanto quanto estáveis então eu acho que o que a pesquisa acaba mostrando é que o jogo definitivamente está aberto no estado de São Paulo a gente tem dados que mostram que o eleitor tem deixado cada vez mais para a última hora a decisão do seu voto então muita coisa vai acontecer ainda na campanha esses dados foram dados retirados de sábado até terça-feira portanto até ontem portanto hoje é quarta-feira hoje é quarta-feira então são dados coletados aí que não pegam esses últimos esses últimos movimentos que vão acontecer daqui até o dia das eleições mas é um dado bastante significativo quer dizer os eleitores têm deixado cada vez mais para a última hora se posicionar quer dizer os dados ainda mostram que assim ainda há margens mesmo nos eleitores que estão declarando voto no Dória ou voto no Márcio França de mudarem os seus votos quer dizer as porcentagens de eleitores já muito convictos muito convencidos do seu voto elas são altas comparadas com o primeiro turno mas elas ainda deixam um espaço para movimentação dos eleitores e como a diferença entre eles é muito pequena essa movimentação pode ser decisiva bom a gente vai encerrar por aqui a nossa transmissão ao vivo a gente está vendo ainda a movimentação aqui dos jornalistas em torno dos candidatos é um momento agora de outras perguntas que não foram feitas aqui eu quero agradecer a participação do Vitor Marquete cientista político professor da Universidade Federal do ABC e gostaria de reforçar que você internauta vai poder acompanhar a íntegra do debate outras análises e também outras reportagens na nossa cobertura especial sobre esse debate em parceria do UOL com a Folha de São Paulo e o SBT e a gente se vê logo mais obrigada pela participação de vocês e aí e aí